E a Arquidiocese de Teresina instala neste domingo a Diaconia Éfata. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre o processo de evangelização que vai ser realizado por esta Diaconia, é que nós vamos acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós vamos conversar agora com o Padre Francisco Aquino, ele que vai ser o responsável por administrar a Diaconia Éfata, que se instala hoje na nossa Arquidiocese de Teresina, Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pelo convite. A gente começa essa nossa conversa falando como essa Diaconia, a Diaconia Éfata, foi pensada. Essa Diaconia já está no coração de Deus na medida que Ele enviou o Seu Filho ao mundo. E digo assim porque Jesus, o Seu projeto salvador é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E quando Jesus anuncia a Sua Palavra, Ele pede aos Seus discípulos, aos Seus amigos, que anuncie esta boa nova do Reino de Deus para todas as criaturas. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o meu Evangelho, a minha boa nova a toda criatura. E esse Ide de Jesus, ele repercute até hoje nos nossos corações. E o desejo da Igreja, de fato, é que todos tenham essa experiência, vivam esta alegria de estar com o Senhor. E a Diaconia Éfata vem exatamente para que os surdos e os cegos da nossa Arquidiocese possam ter esta alegria, essa experiência com o Senhor. E quais são os objetivos, quais serão, na verdade, os objetivos a partir da instalação da Diaconia Éfata? O objetivo é exatamente evangelizar, é ser presença. A Igreja Católica, aqui da nossa Arquidiocese, está preocupada na evangelização, de uma boa evangelização para os nossos irmãos surdos e cegos. E ela se coloca à disposição. A Diaconia está não só para celebrar Missa em Libras, Missa inclusiva, que tenha os surdos e os cegos como protagonistas, mas ela está dizendo, com essa Diaconia, com essa instalação, dizendo, nós estamos aqui, o que precisarem, nós estamos para ajudar. Seja em uma direção espiritual, seja em um acompanhamento, seja em uma missa, seja qual for a área, a Igreja quer ser presença. E no que se refere à missão da Diaconia Éfata, qual será? A Diaconia Éfata tem como missão a própria palavra, Éfata, que significa hábit. E nós lembramos aquilo que Jesus fez na pessoa surda do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Incluiu, levanta-te, vem para o meio. Nós temos, dentro da pastoral do surdo, e agora da pastoral do cego, e se torna uma diaconia, a presença de uma religiosa da Ordem das Virgens Consagradas, que é a irmã Elisa. E nós estamos articulando nesta missão, ser presença na pastoral do surdo, ser presença na pastoral do cego, naquilo que Deus nos pede de nós. A missão é exatamente ser surpreendido por Deus. Na medida que Ele nos convida, na medida da sua urgência da evangelização, a gente está disposto a servir. Padre Aquino, e qual seria o diferencial da Diaconia Éfata? Pois é. A Diaconia, ela vai estar à disposição, tanto o Padre Aquino, que sou eu, como a irmã Elisa, para acompanhamento. Ali no Paulo VI, nós vamos ter, temos uma sala, de terça a quinta-feira, pela manhã, aqueles que se interessarem em procurar. Mas também, ela não se resume somente à Teresina, mas todo o território da Arquidiocese. Onde tem um surdo, onde tem um cego, nós queremos estar com esse apoio. Por isso, é só nos procurar, tanto pelos meios de comunicação, para que a gente possa também estar acompanhamento. com oficinas, com conversas, para que a gente possa estar ao lado daqueles que mais necessitam, aqueles que se sentem excluídos, marginalizados da nossa sociedade. Nós agradecemos a participação do Padre Francisco Aquino, aqui conosco, falando sobre a instalação da mais nova Diaconia da Arquidiocese de Teresina, a Diaconia Éfata. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero todos a participarem. Todos os segundos e quartos, domingos, 10 horas da manhã, nós temos a missa com os surdos e com os cegos no Paulo VI. e não é muito esperto.